Bora Vamos ver qual vai ser Eu comecei, tá? Não Eu não curto Resident Evil, então... Um pouco whatever Viu o trailer do Resident Evil? Mas vai ver agora, mano Wesley Olha agora que a gente vai ver o Set of Play Não tem legenda, é isso? Não tem legenda, é isso? Não tem legenda Sei lá, eu não acompanho nenhum Então Achei que era Parece, sei lá, mas um culto Um jogo de terror de susto 2003 2003 No 4 ele começou a parar de ser de zumbi? Ah, entendi Está aqui Está aqui Agora Vamos ver O que que joga VR? Joga mesmo? Bem, Ethan Winters Você escapa do meu irmão Idiot games De arrasagem Já é uma infecção E você é perseguido o game inteiro Entendi Não tem onde você ligar o trailer? Ah, entendi Ah, entendi Man, meu Deus É É, eles estão fazendo isso só pra Vender mais, tá ligado? Não Não, VR é muito lixo, velho Eu acho VR muito merda Porque a maioria das pessoas não consegue jogar Todo mundo passa a mão Não Não, VR é muito ruim Não, VR é muito ruim, velho Não, VR é muito ruim Não, VR é muito ruim Quando a morte estava se desmolando essa cidade Foi eu que a ressurrei Foi eu que a resumir Foi eu que a brilha como um becão de esperança para todos A torre cria para o sangue E eu vamo a ferrar E eu a vamo a ferrar Quando as bellas ringam A canção que eles cantam Vai ser verdadeira É Nossa, dois de FPS ali Bem-vindos a casa, turista Até agora não tá nada legal que vocês falaram que tava, não Não Nomei Sky VR Não é possível Esse jogo já é todo esquisito Meu Deus, que horror Corota Meu Deus, que coisa horrível Não, velho Não, não, não Que coisa horrível Meu Deus É É Eu sabia que eu reconheci isso em algum lugar É o Horizon que vocês falaram que é a TVR também, né? É 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 A mãozinha É 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 O É Mano, porque eles estão gastando dinheiro e tempo com isso. Caralho, deve ver o pescoção e enviar deve ser louco. Pelo menos esse está bonito. É muito sem graça. É triste que isso aí só tem VR. Eu realmente queria uma pesquisa sobre essas pessoas realmente querem jogar jogos VR. Pra mim, só pra vocês não tentando fazer isso acontecer. Espero que vocês tenham gostado do seu primeiro look no Horizon Call of the Mountain. Vindo exclusivamente para o PlayStation VR 2. Não acredito, velho. O que é isso? O que é isso? Nada que me interesse. Para os detalhes sobre esse vídeo gratuito, por favor, veja o blog do PlayStation. De todos nós na Guerrilla, obrigado pelo seu suporte continuo. E por favor, se inscreva no próximo vídeo. Eu vou botar tudo no editor mais update mesmo. É um update de verdade. E não correção de bug e adicionar a arma. Vamos ver. Ai, o jogo do Homem-Aranha. Caralho. 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 É isso aí. É isso aí. Time to bring back the glory days. Did you just leave your clothes on the kitchen floor? É, para o PC, né? Hum. Hum. Ainda nada muito interessante. Ai, o jogo do gato lá. Ai. Ana Purma é aquela mulher do 12 Minutes, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É. É. É ela. Ai, não. Ai, não. Ai, eu estava animada para jogar esse jogo. Eu não estou mais. Não estou mais. Não. Estou com um pouco de medo, viu? Um pouco de medo. Um pouco de medo. Que chato. E a Lux ali, ó. Tá, eu já não sei se quero jogar. Já parece uma vibe biomutante e isso é gatilho. Pois é. Não sei. Olha, agora! Próximo mês! Graças a Deus, um jogo para jogar. Graças a Deus. Explora a mysterious cyber city in Stray. Coming to PS5 and PS4 July 19th. PlayStation Plus extra members and higher can download Stray at no extra cost when it launches next month. Up next, three games that will get your heart racing. 20 minutes, uh... Primeiro 2, atratar. 20 minis. Isso mesmo?! 21 minis. 22 minis. 23 minis. 20 minis. 20 minis. 20 minis. 20 minis. Ah, é jogo de terror. Ah, é jogo de terror, eu já não quero jogar. Não, essa hora está bem feita. Eu passo isso daí, viu? É jogo de terror, vocês não vão ver isso na minha live, é isso. Próximo. Isso parece bem feio. In the year 2030, a new bloodsport grips the globe. And in the arena, there will only be the victorious and the dead. Se você não joga em terror, eu não quero ficar passando raiva e medo, não necessariamente. Não tenha um tesão em ficar mal, não. Não tenha um tesão em não tomar susto, sentir medo, não. O mundo está assistindo. No ano passado, eu pergunto se as coisas vão ser mais normal. de novo. O mundo ainda não terminou. Não é esperança. Eu não vou deixar ninguém se derrubar! Não você quer ciência em seu lado? Eww! Eu vou perder eles. Eu espero ver o que você pode fazer. Minha solução. É jogo de anime barra date. Nossa, não. Aperte R2 para segurar as mãos. Nossa! Gente, vocês falaram que tava legal. Vocês me prometeram que tava legal. Cadê os legais? Ah, eu preciso até fazer a 6. A 6. real ending hey then you ready to begin do you want to start off on the right foot in this city hit the streets yeah hey that do this never feel so lost and when i get up in the game Vamos baixar Vou tomar no cu Deixar a música vai dar copyright Vai dar copyright Vai dar copyright Vai dar copyright Pera, que? Como que é? Caralho, eu achei um link linda Meu Deus Vai ter modo história Ah, interessante Modo história parece ser legal Caralho Parece ser legal Modo história parece da hora Mas eu não jogo jogo de luta Meu Deus Olha o tamanho da coxa dela Tamanho Meu Deus A bunda dela Meu Deus O que que é isso? Tá bem bonito o jogo Bem bonito Tá bonito o jogo Mas ainda assim Nada muito almo Pra mim Eu não me interesso Por esse jogo No that was your first look at Street Fighter 6 gameplay mark your calendars it comes to PS5 and PS4 in 2023 fore", Now it's time for two indie adventures arriving later this year Ela tentou gravar a vida no final da temporada. Para fazer isso real para as pessoas no futuro. Ela nos perguntou sobre viver juntos. Fofo. E ela nos perguntou sobre viajar. Quando a temporada se torna, o que permanecerá? Só o que ela viu, o que ela capturou. Ela carrega os sonhos da temporada com ela. Acho que eu vi o trailer desse jogo. Era uma pessoa na bicicletinha. Caralho que jogou bonito. Muito bonito. Dá um pouco de sono. Mas muito bonito. Não. 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 É uma pessoa na bicicleta. Um pouco de sono. Vamos ver, vamos ver. Outros mais. Sim Ai, não me decepcione, por favor Por favor, velho Ai, meu Deus Não, não Não, não Caralho Caralho Sexo Gente, que coisa perfeita I unite the dominance That we may bring an end to the strife And found a new order to see us unto tomorrow If I take the field Our duel will shake the island To its foundations Oh, que linda Uma phoenix O que aconteceu? Eu não entendi nada Que linda O que é isso? O que é isso? There will be losses It is true Yet for every citizen who falls Another can be bred For every home that burns Another can be built The empire will live on Agora sim Por que que eu achei isso Agora foi respondida É no meio do próximo ano só Caralho, eu tô muito triste Assim, foi muito bom por causa desse trailer Mas que state of play ruim Não gostei não Poderia ter feito Poderia ter, sei lá Pegou o trailer Ou o Summer Game Festival É quando mesmo, hein? Poderia ter pego só esse trailer e assistido Porque o resto É Porra, é Caralho, do caralho